Música Bom dia povo feliz Já vou dizer que acompanha o canal Jabuti Motorhomem pelo mundo todo Tenham todos um bom dia Aqui está friozinho e caroano Bom dia povo feliz Né Então ontem inscreveram no vídeo anterior Nós paramos ali no lugar indicado Pelo iOverland Estamos no meio do mato ali Sofrendo de graça Um pátio aqui no iOverland também No pátio do Walmart que pode dormir Olha só, cheia de viajante E nós sofremos ontem Mas a internet ruim Que não abre nada para abrir o mapa É uma tristeza Sim, nós estamos sofrendo bastante com a internet aqui Mas ruim demais Inclusive aqui na cidade Tem um ponto de Wi-Fi Se estiver funcionando Se a gente conseguir enxar Se for liberado Nós vamos tentar subir vídeo Porque não dá meu Está difícil de mais E ali tem um casal Um carro loucado Duas criancinhas Rapaz, o carrinho bem estranho Olha Muito louco E aqui O comércio aqui é bem parecido Com o sistema dos Estados Unidos Se a gente estivesse falando Que estava nos Estados Unidos Ali é na mesma Muito, muito parecido E ali acabou a miséria Chegou no carro da Brinks Trazendo dinheiro Olha só Que bacana Até nós vamos sacar dinheiro Vamos sacar dinheiro também Porque a nossa taxa de banco aqui Como a conta nossa é americana Está pagando 3 dólares Por cada movimento no cartão Rapaz Então, quando a gente passa o cartão Para fazer qualquer tipo de compra O banco já nos cobra 3 dólares De pouquinho Então, não dá para brincar não Então nós vamos sacar dinheiro No caixa eletrônico Pegar logo um monte De dólar canadense Para poder ir Diminuindo o prejuízo, né Porque imagina Cada movimento do cartão De débito de crédito aqui É 20 reais a mais Não dá Se compra 5 dólares Passa no cartão 3 dólares de taxa Se passa Se saca, por exemplo Mil dólares Vai pagar os menos 3 Então vamos sacar dinheiro Inclusive no parque nacional Nós compramos um cartão lá Pagamos um pouco mais caro O cartão, inclusive Mas assim Só em Cada vez que a gente Fosse pagar em cartão A entrada nos parques Seria 20 reais a mais Cada Tem parque Tem camping Que ia custar Tipo Tem camping lá Aqui para trás Nos parques nacionales Que custa em torno De 18 dólares Canadense Seria 80 reais Mais ou menos Você ia pagar mais 20 Pelo uso do cartão Mas não dá, né Tá louco Bora passear Economizando Fomos aqui no Walmart Canadense Voltou com a sacola vazia É como se fosse um mercadinho De bairro Bem pouco Tem muito eletrônico Roupa Um monte de outros produtos Mas comida Não temos Quase nada Agora voltamos Com a sacola vazia Praticamente Mas vamos procurar Mercado Para você comprar E ali A placa Overnight Uma noite Né, Dalsy? Permitindo dormir Uma noite aqui Não pode deixar o trailer Fora Sozinho não E ficar Para o caixa Passear É Só para dormir Pronto É autorizado Quando a volta Depois Nós vamos procurar Internet Postos de combustível Supermercado Supermercado Banco Para sacar dinheiro Né, Dalsy? É E que o caixa eletrônico Ali dentro Não estava funcionando E o que mais? É mais ou menos isso E a internet, pessoal Os vídeos Eles estão com atraso Então A gente dormiu várias noites Sem internet Né, Dalsy? Aí aproveita Aí aproveita Para editar os vídeos Os vídeos prontos Aí chega na cidade Se consegue Sobe Dois, três Numa vez Se conseguir internet E deixa programado Para ir publicando Mesmo que a gente Esteja fora De área E é assim que eu estou fazendo Com flores do caminho também Banco também Aqui na porta do Walmart É O comércio Muito parecido Com o americano Aqui tem McDonald's As redes Que é o Burger King Ali à frente As redes Multinacionais Agora Já estamos Do outro lado Da rodovia Passamos lá no posto Canadá Já abastecemos O jabuti Um dólar e cinquenta centavo Canadense Por litro Bem mais barato No parque Nós tínhamos pagado Dois dólares e vinte Lá foi de Arrancar o coração Do lugar quase E o marido Está ali com pressa Ela quer fazer compra Está lá Vamos Vamos fazer compra Tem mercado Freson Bross Ali Para ter mercado Vamos fazer compra Agora já estamos Aqui dentro do mercado Aqui está surtido Tem bastante coisa Eu só não vou mostrar Os preços Porque é muito Só que assim O preço aqui É um pouco mais caro Que o que nós vimos Lá nos Estados Unidos Mesmo que aqui Está em dólar Aqui Cinco dólar Por exemplo Essa cebola aqui Dólar canadense Então um real Praticamente Mais barato Que o dólar americano Está em dólar Para o marido Filma aí Um pouquinho do mercado Para o pessoal do Brasil Conhecer o mercado Aqui É bem parecidinho Mesmo esquema Dos outros A diferença É que o preço Aqui está um pouquinho Mais salgado Talvez Porque Mais interior Sei lá Ou é Mas Tudo aqui Está um pouquinho Mais caro Que nos Estados Unidos E a Praticidade Estão olhando No mercado Ó Bem Mesmo estilão Assim do que nós vimos Lá nos Estados Unidos Aqui no Canadá Também Ó Tudo pronto Só pegar e Pôr no micro-onda Ou Pôr no No freezer E já era Meu Vai pro bucho Muito prático Tudo muito prático O sistema Bem Parecido Afinal Estamos na América do Norte Né É isso aí Bratael É nóis Aqui tem mais uns Produtos Frozen Ó Congelados Ó Bem bacana Só não vou mostrar os preços Porque É muita coisa Fica mostrando Mas assim Eu tenho uma noção Bem bacana Do que é Ele tem bastante carne Ó Vamos ali Pedeu Tem as carnes ali E parte de pão Ó Bem sortido Muito Aí eu vou vir pro outro lado De caia Presunto Muito tipo de presunto Ó Variedade Bem massa Ó Chiquitoso É vinho aqui Rapaz Olha E é vinho australiano Vamos ver se tem um vinho canadense Pra gente provar Não sei se fabrica vinho aqui Ou não Que se eles não fabricarem vinho Por aqui do canadão Não tem que Tomar de um outro Né Queijo Ó Quantidade de tipo de queijo Surtidíssimo aqui o mercado Né Muita variedade Rapaz Aqui ó Tudo pronto Já pra comer Frango Linguiça Tem de tudo aqui Carne assada Prontinho Aqui é parte de comida Rapaz E ali tem mais Mais comida pronta ainda Bacana Bora Partiu ali Consegui a compra Aqui é parte da padaria Aqui ó Bem parecido com os nossos Mercado aí Brasileiro Né Então de conta O mercado é tudo Bem parecido Esse é ter Tendo dinheiro no bolso Meu vinho Comida não falta não Aqui é parte do Salame Ó Salsicha Variedade é gigantesca Muito 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 Grande mesmo Se aproximar a imagem Consegui ver o preço Não vou narrar o preço não Porque é muita coisa Pra minha cabeça Né gente No final de contas Estou fazendo duas coisas O homem não faz duas coisas No mesmo tempo não Estou empurrando o carrinho Aqui cara E conseguindo filmar ainda Ó Estou virado do cara mesmo Ó Prontinho Nós estamos fazendo a compra Aqui porque Dá a impressão Que essa rotina 1pk Direção malástica Agora Vai ser cidades menores Então nós estamos reforçando Bem aqui o nosso Estoque de comida Para sair ó Aquele medo De passar a fome No caminho É Tá em que combustível Encheio Vamos comprar gás Porque nosso gás Temos dois pequenininhos Vazios Mas temos um grandão E mais um pequeno Cheio Então vamos encher também Subir o vídeo Se for possível Aqui Para deixar Engafilhado E aí no YouTube Para vocês poderem assistir Beleza Porque a gente faz o vídeo Sobe para o YouTube Aí depois O YouTube vai jogando Automaticamente Tá Mesmo que a gente esteja longe Sem internet Por isso Eu tenho um delay do vídeo Beleza Nós estamos aqui no Canadá Indo para o Alasco Partiu no Artônomo Manhã cedo E olha a cara Do tal da dona de casa Quando vai no mercado Olha preço Olha preço Escolhe o produto É carne moída De cor Então Tem que descobrir Conseguir traduzir primeiro Para ver o que está comprando Para não comprar a gata Por lebre Não é fácil não O usuário Comprar a bandejona De peito frango Ó É O peito de frango aqui É só um Ó É 5 dólares 75 É esse pedacinho É Mais ou menos 20 reais Dá uns 20 e poucos reais Daquela peito de frango ali Nós estamos acostumados a comprar De monte no Brasil Né gente Esse aqui Quanto pila 16 e 79 Quanto? 16 e 79 16 e 79 Vezes 4 Vai dar 70 reais Mais ou menos É isso aí Vamos encher o buchão Mesmo jeito Tem que comer O povo aqui ganha em dólar canadense É mais fácil para eles Se nós ganhamos em real Estamos mais Ferradinho um pouquinho Mais faz parte Estamos passeando Graças a Deus Com saúde Importa Hoje eu tenho que fazer Alimentar bem Para manter a saúde forte E a imunidade alta Eu estava falando Ó Muita coisa Já vem pronto Só para meter No micro-ondas Ali A grelha Já está pronta Agora pegou A carne bonita Aqui 26 Dá mais de 100 reais 26 Mais de 100 reais Dessa bandeja Com 3 bifão É isso aí Vamos lá Vamos reforçar No que é boia Mais a carne Aqui Ó Uma carne Com uma gordurinha Por dentro Assim ó Rapaz É boa Essas carnes 44 dólares 44 dólares Vai dar em torno De 200 e pouco Reais É isso aí Acho que eu fiz É conta errada Vezes 4 Mais ou menos 45 vezes 4 Dá 180 Pila No máximo E aí Baratinho 11,53 ó A linguiça 11,53 11 dólares 44 45 reais Mais ou menos As linguiçinhas Quer dizer Eu tenho É meio salgadinho Você que quer vir Passear no Canadá Passear nos Estados Unidos O nosso real Está bem desvalorizado Então tem que ficar Esperto Tem que estar Com o caixa Meio forte Então comer Menos Né Economizar bem Porque senão Ai já dinheiro Cara Porque aqui Cada parada Que a gente faz Você está doido Cada vez que a gente Vai no mercado Aqui É em torno De 100 dólares Americano E a gente gasta 150 dólares Então assim Comprinha é pouca Para uma semana Dez dias Então o bicho Pega Cada paradinha Aqui Nós estamos gastando Uma média Média de quanto Mais por mês De mercado Mas estou falando aqui Que a gente está gastando Mais ou menos De 800 A 1000 dólares Em mercado Cara Todo mês Mais ou menos Rapaz Eu tenho que estar Puxadinho Não é fácil não Tem que fazer regime Daqui a pouco Claro que não Então manter o puxão Firme e forte Aqui está na parte Do gelado Nossa Bom Só que assim A gente está gastando Esse valor aí Mas assim gente Nós não estamos Economizando para comer Não Como sempre Desde sempre A gente não tem Aquele miseria Para gastar com comida Não A gente gasta Para se alimentar Bem Não tem aquele negócio Ah vou comprar Só Meio ovo Por exemplo Porque pouco Pouco dinheiro Não Negativo A gente larga De fazer festa Larga de fazer Compra de roupas Essas coisas Para poder se alimentar Bem E poder passear Beleza Por aí O caminho das pedras Um dos lugares Que a gente economiza Bastante É não pagar Camping É bem Que a gente gosta Quando tem a oportunidade De ficar em camping Mas a gente evita O máximo possível Nós vamos Ficar em lugares Gratuitos Que é para a gente Poder Economizar Para poder Comer bem Enche o chão Vamos pegar O todo poderoso O ovo Agora aqui Vamos ver O preço Do bicho Aqui Seis dólares Essa banderinha Aqui Sete dólares Esta Uma dúzia Sete vezes quatro É quando Nós estamos fazendo De quatro Para ficar mais fácil Para os impostos E o câmbio Assim não dá nem Para pôr galinha Para chocar Aqui né mãe Os pintinhos São muito caros Rapaz Vou falar em pintinho O Maurício Lá de porto Nosso anjo Está com a criação De galinha Né Maurício Ó Seu Zé Dona Maria E a Lídia Que está aí Presidente Figueiredo Ó Tem uma ninhada De galinha Lá rapaz Muita galinha Tem muito ovo Lá Ele está vendendo Ovo baratinho Enxocando Mas um monte de pintinho Que nós vimos Abraço para todos vocês Abraço para o Maurício Pronto E para o Maurício Juliana também Que está aí Com o Maurício Aí em Boston Beijo para vocês Pronto Paiada Agora vamos ver Mais coisa aqui Ó Leite De monte Quanto pila 7,99 8 x 4 32 Estou falando matemática Em vezes 4 Estou craque rapaz Estou pensando 2,2 Muito chique Enquanto estou Aqui Sapeando Vou filmando Aqui um pouquinho Enquanto ninguém Manda eu parar De filmar Estou filmando Enquanto o meu Duda vai procurando Os produtos Para a gente usar Na cozinha Para encher o buchão O sorvete Dulce de leite Maurício Que ensinou também Doce de leite É Maurício Que é meio doido Olha Maurício Eita Estragou Estragou o povo Aqui Maurício Olha O freezer é bom O freezer é bom mesmo Também no Canadá Aqui ó É igual neve Olha aí Vou dar um rézinho Doce de leite Aqui Maurício Que ensinou A gente comer Esse doce Aqui Né Maurício É sorvete Sorvete Aqui ó Sorvete doce de leite Vargonha A gente não precisa Falar nada em inglês Mesmo Mas estamos passeando Né Voltamos nos Estados Unidos Ali Seis meses Praticamente nos Estados Unidos E agora Estamos aqui no Canadá Pelo e fino Ó A gente fala assim Se conseguir Abastecer o carro Fazer compra Sacar dinheiro Ó Beijo Beijinho Menino Estamos em casa Aqui tem mais um monte de coisa pronta Ó Olha só Muitos produtos que também a gente vende Pelo Brasil e por outros países Né Mas é Comida é comida E o buchão da gente Nós ser humanos Somos muito parecidos Culturalmente E língua que muda bastante Mas Aquela vontade do banheiro O sorriso A fome A dor A alegria A tristeza É tudo igual Gente Né Ser humano é ser humano Beleza Então se você que pensa em viajar Pra fora do país Ó É o que eu falei Tendo dinheiro na mão Cartão de crédito Pra sacar dinheiro O cartão de débito Saber abastecer Fazer compra E saber dirigir Um veículo Boa viagem Qual? É um mix Ah esse aqui Esse aqui é muito bom Vem um mix de vegetais Congelados Ó Tudo picadinho já Fica muito prático Só a nossa geladeira Não é tão grande O congelador Então tem que levar Controlado Isso aí Aquele bradinho Ô marado Eu sei quando vai no mercado Com uma mulher Não sei se é assim É um tal de demora 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 Você fala assim Vamos lá comprar arroz O homem vai lá e compra arroz A mulher vem e compra arroz Comprar feijão Comprar verdura Comprar salame Comprar Chocolate Comprar iogurte Coisa gostosa Do marido comer depois Mas demora O homem não Fala assim Vai lá no mercado Comprar ovo Ele vai lá e compra ovo Cara E vai embora Com ovo na mão Tranquilo Tá louco Deixa pra lá Aqui tem um pirogue Italianado Tá gelado em meio Pronto lá foi o pirogue Daquilo ali Bora pra frente Continua a compra E como nós fizemos o saque de dinheiro No banco Aí então nós vamos pagar com dinheiro Pra evitar de pagar aquela taxa de 3 dólares Por cada usada de cartão Né Aí fica mais em conta Parece que é pouco Mas é 20 reais Praticamente Por cada vez que a gente passa o cartão Então não estamos evitando Pra ganhar dinheiro Né Melhor evitar de gastar o dinheiro Porque muitas vezes A gente pensa assim Que Ah Pra ficar rico Tem que saber ganhar dinheiro Muitas vezes Tem que saber Como gastar o dinheiro Beleza Fica a dica Brotaiada Agora vamos aqui Pro outro lado Da bolachinha Ó Bolacha E monte de comida Diferente Caramba É muita pressão Vai ter até o Pokémon Aqui criançada Ó Pensa Aí mãe que vem com criança Aqui Ha ha Prepara o bolso Porque Criançada fica doido Quando acha uns brinquedinhos Dessas assim Desenho de brinquedo Grandão Olha a bolachinha Que eu tô comendo Pro café da manhã Essa aqui Não tá fazendo mal não Bem bacana Só que Empacotada Só que Diminuiu os tamanhos Das bolachinhas Amentaram o preço Rapaz Tô de olho nesse povo aqui Essa aqui Até que tá grande Mas o preço subiu também Essa aqui Ia tá Trinta e seis reais Aquele pacotinho Ali de bolacha Dá pra uns Três café da manhã Tá pronto O café é caro meu então Dezão por Por dia Não dá pra três Dá Dá pra três Até mais Dá pra três Café Então tá baratinho Uns cinco reais por dia De café da manhã Fora os ovos Fora omelete Fora um monte de outra coisa Gente ó Tem coisa demais Que pra Quiser gastar aqui dinheiro Rapaz Tá louco Tem uma música Que vai dar desde o Toral E se der Vou cortar o som Eita doido Não dou conta Esse povo aqui não Que não é música não Aqui tem até polenta Ó Forinha de polenta Se der De comprar uma polenta Pronta só Pôr no fogo Não hein Tá prontinha Tá Tá pronto O trigo Bolo Semi pronto Aquele bolo Instantâneo Aqui Pegamos esse trem Aqui Não sei o que que é Vamos ter que traduzir Pra ver o que que é Se realmente é farinha de milho Na tradução A tradução ali Deu alguma coisa de trigo Trigo duro Égua Será que isso não Vamos levar uma polenta Aqui Polenta é de milho A gente sabe Não passa muita vergonha não O tradutor levou A gente na conversa Dessa vez Vamos lá Pra frente Uma vez O professor Nosso Professor Joalês Lá da Unepca Na Unéria Hoje é um Unemático Lá em Diamantino Nos falou assim Você acha que o fabricante Por exemplo Desse produto aqui Ou desse produto aqui Ganha dinheiro Vendendo produto Aí você ganha Mas sabe quem ganha Mais dinheiro Do que tudo isso aqui Gente Vou até mostrar pra vocês Aqui Deixa eu achar aqui Tá Vou mostrar pra você Quem é que realmente Ganha dinheiro O fabricante Da embalagem Gente Lá no Brasil Cara Eles ganham Muito dinheiro Fabricando Embalagem A gente não para Pra ver esses detalhes O professor Na faculdade Deu essa dica O professor Joalês É um cara Que ele era chato Mas um cara Muito bom Eu não esqueço dele nunca Porque ele Até hoje Os exemplos Que ele dava Na sala de aula Ficou gravado na cabeça Cara O cara é bom Não é que ele era chato Ele era exigente É diferente Mas ele era chato Não Aí o professor Joalês Se você está nos assistindo É um beijo Está no nosso coração Sempre A gente lembra sempre O professor Joalês É um médio Hoje O NED Lá em Diamantino É da Unemater Universidade Estadual Mas na época Quando eu estudava Administração Agronegócio Lá Rapaz Esse professor Dava um exemplo Muito prático Assim Muito fácil De a gente Ter na cabeça Não esquecia nunca Imagina quanta Embalagem Aqui Polorido Fabricante Provavelmente É o mesmo Então rapaz O cara ganha muito dinheiro Fabricando embalagem As embalagens de leite Por exemplo Desse suco aqui Tudo isso aqui É padronizado É patenteado O cara que inventou Isso aqui Aqui Teto da parque Não estou mentindo não Esse povo aqui Ganha dinheiro Fabricando embalagem Você pode olhar Todas elas são Teto da parque Não importa a marca Teto da parque Quando você sair Do mercado Você dê uma olhadinha Você vai ver Como que é Feito as embalagens Teto da parque Aí ganha dinheiro Fazendo embalagem E é no mundo todo Eu acredito Pelo menos no lugar Que a gente andou Tem muitos Produtos tristes Aí gente Miújo Para a criançada Nós estamos seguindo Aqui gente Procurando o tal Do arroz Agora sim Achou Arroz Agora sim E é bonito Meio miúdo Mas é bonito E o preço Esse aqui 2 kg 9 dólares Vai dar 36 reais Mais ou menos Olha que cara Assustada Esse aqui Tem o que? 1 kg Menos de 1 kg É 2 libras 907 gramas Esse já é Só para micro-ondas Esse aqui 4 pilas 16 reais É isso aí Então pronto 9 dólares 36 reais Quantos? 2 kg Esse não dá 2 kg 2 kg 36 reais É isso aí E o carrinho Está ficando surtido Lá vai voar Os dólares canadenses No meu bolso Já já Mas está bom Vai ter comida Cheirou café por aqui Olha Café canadense Olha o cheirinho bom Canadense Olha quanta Os cafés Está cheiroso Rapazém aqui Bem Bonitinho Chique Gente quando eu falo que anda como é Voltou para o mesmo lugar onde começamos a fazer a compra Agora vai procurar o que não guardou ainda Zoiuda Zoiuda Está louco Olha E a gente andou por aqui duas vezes já Nessa Banda aqui Agora voltamos para comprar mais coisa aqui E lembrando pessoal Olha que aqui nos mercados Tem caixa para atendimento normal E tem caixa também de atendimento Auto atendimento Mas que na verdade aqui nesse mercado e lá na faixa É Tudo Não tem auto atendimento É só Atendimento com pessoas no caixa Igualzinho o nosso O que você quer mostrar Aqui tem o atendimento com as pessoas atendendo a gente Igual assim no Brasil No mercado anterior Que a gente foi E aqui naquela cidade anterior Não tinha atendimento automático De qualquer Seu free service Auto atendimento Auto atendimento não tinha Então sempre tem a pessoa atendendo a gente Igualzinho no Brasil Entendeu? Mais fácil Mais fácil Porque tem que pesar a verdura Né? O que você quer? Eu trouxe dinheiro para pagar aqui Eu contadinho A menina se contou o dinheiro Está pegando nove dólares Pronto Prontetão De volta já no Jebuti A Mariana falou que lá no Walmart Tem auto atendimento no caixa Eu não tinha visto Então Fica a dica aí Beleza? Pode ser no auto atendimento Como também Por atendimento de pessoas no caixa Beleza? Agora aguardar a compra Para ir procurar Uma internet Para tentar subir o vídeo Porque a nossa internet Não sobe Está ruim demais Não abre nem mapa Está feio? E essa compra que nós trouxemos agora aí Você vira que não foi um carrinho cheio não Mas só tem comida boa Assim bem selecionada Comida para encher o chão Para manter a saúde Aroeira Né? Mil e duzentos reais Trezentos dólares Ela vence Compra guardada E agora vamos seguir Atrás da internet E o supermercado aqui Funciona desde Mil novecentos e cinquenta e cinco Uns diazinhos Aqui o centro de visitantes De Raiton Ranton E a cidade de Ranton Tem cerca de dez mil habitantes E lá à frente tem uma indústria E aqui a linha férrea Aí dá para um molecado treinar skate ali E andar de patinete Aqui estamos em frente à biblioteca Library Aqui tem internet gratuita Aberta Mas estamos aproveitando Para subir o vídeo Gente Porque está um miserê Estamos subindo algum vídeo Aqui para deixar programado Para subir pelo YouTube Depois Porque o miserê aqui é grande Rapaz Mas estamos sofrendo Com o tal da internet Não está brincadeira não A gente tem a internet lá dos Estados Unidos Aquela que conseguimos Com o Maurício lá em Boston Só que aqui o sistema Que é muito ruim Está congestionado para caramba E só faltava a compra Do gás Agora sim E aí? Começou de frio É Conseguiu comprar o gás? Dois Vinte e sete dólares Vinte e nove dólares Quase trinta O botijão É Com o imposto É A troca Só o Só o gás Fazendo a troca do vasilhão Então Povo feliz Já voltamos para o nosso hotel de hoje Isso aí Que é o Walmart Hoje já fez o que? Abastecimento De combustível É Ontem nós deliberamos a foto Pegamos água Hoje comprou o gás Abastecimos o ônibus Fizemos compra de comida E já fomos lá na biblioteca lá Já usamos o Wi-Fi deles Gratuíto, aberto Subimos um monte de vídeo Deixamos já tudo organizado Para ir postando Isso Os vídeos ficam programados E depois se a gente estiver fora de área Eles publicam normalmente É uma facilidade que o YouTube disponibilizou, né? E aí fica melhor Porque a nossa internet tem funcionado bem pouco assim Para mandar uma mensagem escrita Demora Demora Por isso também a resposta nos comentários Gente, ó Eu fico sentida Sem chance Bem difícil Instagram Eu quase não estou conseguindo alimentar o Instagram Então vão relevando aí Nós vamos seguindo viagem Registrando tudo E a hora que dá A gente vai publicando Vai postando com atraso Mas vai postando Isso E agora deixa eu mostrar o quintal de hoje Quanto a divizinha tem ali Tem um monte Gente, olha Tem muitos motorhomes Toda a lateral aqui Trailer Motorhomes Muitos viajantes E a placa fala que Uma noite é permitido Per noite E aí E aí E aí E aí E aí E aí